É boa da equipe do Domiça na intermedia área, vazando para a ponta, ela vai descendo Agora o Willian na direita, vira o jogo, agora na ponta para o Papagaio, quem domina Voltou, tabelou, voltou o Cruzeiro, insistiu bem o cruzamento é feita saindo para a próxima, não, 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 não GOOOOOOOL 1-0 1x0 azul de cabeça Um cruzamento de direita Uma passa pela posse do gol Estava colocado na ganchara Metendo a testa na bola Masou para o fundo do gol Fazendo de forma notável Notável momento maior do futebol Abre o placar no Cruzeiro Neste jogo difícil aqui no Verão Quando eram decorridos 34 minutos Que beleza de gol Ei Sabra O Matheus Pereira É assim que faz Pereirinha Tem qualidade né Uber Precisa só se ligar mais Chamar a responsa A bola tem que ser do 10 A bola tem que ser do Matheus Pereira Ele recebeu E aí achou o Arthur Gomes na velocidade Que passe do Matheus Pereira Esse é meu 10 Esse é meu 10 Matheus Pereira Na medida Arthur Gomes Na penetração vibrante De cabeça para o fundo do gol O camisa 11 Abre o marcador Para mandar a cera Lá para Tombos Para pegar a cera E mandar para Tombos Cruzeiro 1x0 Cruzeiro 1x0 Aí assino Vai tratar do passe agora Para Barrial Lá para o descanto Lá para a peneira Até Zé Para o dinheiro A parte da zaga Vai entrar E aí A bola A passe Gol 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 E foi contra Contra do Edneino Que parece Edneino 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 Goste de gol Goste de gol Pereira Ele tabelou com o Edneino Aí o Edneino ia fazer O gol Vem a zaga cortando Mas eles cortaram Com tanta vontade Que eles mandaram Para o fundo do gol Olha o segundo Do Cruzeiro Edneino Edneino Contra Não sei se é Edneino Edneino Eu sei que é Zé Vitor Não foi Edneino Não foi Edneino Não foi Pereira Foi Zé Vitor Gol do Tombense Cruzeiro 2 a 0 É engraçado Que eu vi O camisa 3 tocando Já passamos agora De 46 minutos Vamos lá Tem 7 minutos Vamos até 5 Ah o gol do Cruzeiro Atenção Pereira Chutou Passa Gol 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 Pereira Matheus Pereira O camisa 10 O professor Ele é demais Falhou O goleiro Tomou a bola E avançou E com um gol livre Mandou para o fundo do gol Fazendo um gol Que cristaliza A classificação do Cruzeiro Para a final do Campeonato Mineiro Aos 46 minutos 2 minutos e meio Em São Paulo Eu amo um homem Alberto Eu amo um homem Matheus Pereira E ele roubou Essa bola A torcida canta O nome do Matheus E ele está comemorando E ele está comemorando com o torcedor Ele é um dos nossos Lá dentro Vibrante Roubou a bola do zagueirão Meu amigo Saiu o cara a cara Deixou o goleiro Na saudade E mandou para o fundo do gol Esse é meu 10 Matheus Pereira Para carimbar o passaporte Para a decisão Ô goleiro Deus perdoa Matheus Pereira O nosso 10 Não Cruzeiro 1 2 3 Tombenci Pode pegar a estrada E ela é longa Um abraço Tombenci Tchau 1